Galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco de políticas educacionais. Mais especificamente, o caminho para nos tornarmos uma nação menos corrupta. Lutar por mais investimento em educação, lutar por mudança de metodologia educacional. O sistema tem que priorizar a qualidade, nem que para isso, todos os alunos de todas as escolas do Brasil tenham que repetir de ano e não ser aprovado nenhum aluno sem saber, porque o importante é qualidade e não quantidade, como está tendo hoje em dia. Muito porque o governo se preocupa em todas as esferas, principalmente o governo federal, até os governos estaduais e municipais, se preocupam com o número, porque o número é que dá imagem para eles, quando na verdade devemos lutar por uma educação de qualidade, em que o governo faça a parte e obrigue os pais e responsáveis a cumprir a responsabilidade com seus filhos na educação, que é dividida em 60%, 40%. 60% é de responsabilidade do pai e da mãe, que deve educar o filho para ter disciplina na escola, e os outros 40% é de responsabilidade do Estado, da nação. Fazendo desta forma, teremos uma nação com uma cidadania plena, um país melhor e com menos corrupção. Isso é o caminho, a revolução na educação é que devemos lutar e não promover ódio como é hoje. E no mais galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo curto e falou!